TV Artilheiro TV Artilheiro TV Artilheiro Claro que é complicado, já fomos eliminados também da Sul-Americana, não conseguimos chegar no campeonato do Nordeste, na Copa do Nordeste, obviamente queríamos chegar às finais, era um desejo também particular, até mesmo porque ano passado eu não estava aqui, então é um desejo particular sim, mas a gente sabe como é a competição, a competição é isso, nós nos entregamos o máximo, tentamos tudo ali que fosse possível naquele momento, não conseguimos um resultado positivo, não conseguimos reverter o resultado, agora é trabalhar, é cabeça tranquila, temos mais algumas competições a disputar, sabemos da nossa qualidade, eu acho que isso não nos diminui, nós sabemos da competição como é que era, chegou no momento que a competição ficou muito acirrada, ficaram os clubes obviamente que vinham fazendo as boas campanhas, então para isso é ter tranquilidade, continuar trabalhando, cabeça boa, porque o ano está só começando para a gente. Perfeito, o Vitor Hugo do Esportes O Povo, Paulo, o Atlético está focado, o Atlético Paranaense está focado nas finais do Campeonato Paranaense, fazendo o jogo decisivo amanhã, enquanto o Fortaleza realizou a última partida na última terça-feira passada, esse período sem jogos do Tricolor chega a ser benéfico para o maior tempo de preparação para o jogo? Sim, sim, ajuda, ajuda, é a mesma coisa que vai ser daqui para frente, os jogos em sequência, eu acho que o Atlético Paranaense tem esse jogo amanhã, tem essa cabeça focada, mas a gente sabe como é brasileiro, também muda a chave, a gente não pode levar isso também como um fator determinante, mas sabendo que esse fato de jogar, viagem, tudo isso, chegar aqui também muito quente, a gente sabe que algumas coisas nos levam a ter uma pequena vantagem, mas que isso dentro de campo de repente não faça tanta diferença, eu acho que para que isso faça valer a pena, a gente precisa demonstrar dentro de campo, continuar jogando com o nosso ritmo de jogo, tendo a posse de bola, porque tudo isso aí que envolve dentro de campo que faz a diferença, pode ser que o Atlético jogue com o time amanhã e venha jogar com outro time totalmente diferente no sábado, que seria bem provável que isso aconteça, então é ter tranquilidade, a gente sabe que durante todo esse tempo que nós tivemos para trabalhar, nós trabalhamos, estamos trabalhando, dando o máximo, então é ter tranquilidade e pensar dia após dia nos treinamentos e nos pedidos que o Rogério tem feito. Então a Fortaleza já discutiu o campeonato cearense depois do processo de pandemia, nesse longo processo aí, Copa do Nordeste e agora campeonato brasileiro, sempre em cenários sem torcida, como é que tem sido a adaptação do grupo a esse cenário? Ah, no início foi muito complicado, no início foi muito complicado até nos jogos, quando saímos daqui do Cearense para jogar as primeiras partidas da Copa do Nordeste, é muito complicado porque realmente o futebol é movido pela atmosfera que a torcida nos leva, é uma vibe totalmente diferente, é o apoio da torcida, é quem realmente faz o jogo acontecer. Claro que nós dentro de campo nós temos a nossa responsabilidade, nós sabemos da nossa responsabilidade e é máxima, mas o torcedor ele tem um combustível diferente, ele nos traz um alimento, um ânimo, então sem a presença do torcedor a gente sabe que, eu já falei algumas vezes, é atenção redobrada, não tem aquela torcida para de repente te alertar nenhum ladrão, como a gente geralmente fala no futebol, ladrão quando vem alguém para roubar a bola, então a gente precisa ter muito mais comunicação dentro de campo, então para isso a gente precisa tirar de dentro, acho que precisa estar animado todos os dias, ter um ímpeto e um ânimo muito maior, porque esses jogos sem torcida levam a isso, de repente está um clima um pouco mais baixo, dá um pouco, uma sonolência no jogo, então a gente precisa estar para cima e levar e contagiar todos os companheiros. Obrigado, Paulo. Valeu. TV Artilheiro